O Hino das Vaquejadas O Hino das Vaquejadas O Hino das Vaquejadas O Mundo sem Deus é nada O Pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz Por uma vida de luxo Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior onde se rir Vale mais do que um palácio onde se chora Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo Me ensina a perdoar quem me fez roubo sujo Sigo com o joelho no chão pra me manter de pé E eu perco tudo, só não perco a minha fé Abençoa aqueles que eu amo Cuida de quem não consigo cuidar Alivia todos os olhos cansado de chorar Manda chuva pra onde tiver seca Feijão e arroz pra quem dormiu com fome Tu és um amigo que não soube Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo O Mundo sem Deus é nada O Pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz Por uma vida de luxo O Mundo sem Deus é nada O Pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz Por uma vida de luxo Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior Onde se rir Rale mais do que um palácio Onde se chora O Pouco Deus é muito E o Raquel Viana É sucesso Manuel C.T. Jérardim Acabou Um relacionamento Agora os oramentos Foi bom enquanto Sei que vou Te esquecer Mas não vou chorar Me perdi pra vontade Se vacinou Não tem perdão Se tá pronta pra mim Deixa me Responda Agora Decida Com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás Porque a decisão Vai ser só sua Só ter um recadinho pra te dar Se quer me deixar Faz um favor Me manda logo embora Que eu vou Viva Aleluia Viva Aleluia Amor Amor Sucesso Se tá pronta pra mim Deixa me Responda Agora Agora Decida Com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás Porque a decisão Vai ser sua Só ter um recadinho pra te dar Antes da despedida Se quer me deixar Se quer me deixar Faz um favor Me manda logo embora Que eu vou Viva Aleluia Amor Viva Aleluia Amor Se quer me deixar Faz um favor Me manda logo embora Que eu vou Viva Aleluia Amor Viva Aleluia Amor Sabanis Jardim Assis Ponto com E o bugi do cavalo Onde cemês atualiza ele não Onde cemês que é o Rio Olha o sucesso aí É o de Tiori Girão Com o baquelo Rio De treta é com o peixe Dona do som O esporte é do Brasil Olha o vaqueiro Em cima do vaqueiro Só cai chuva É a mais nova Ponto do sucesso O raqueiro Manuel Cedês Em cima do vaqueiro Só cai chuva A pegada da lua Mostra quem zoe Bode e gado não Eu sou a peste Voando no chão Meu cavalo faroeste Em cima do vaqueiro Só cai chuva A pegada da lua Mostra quem zoe Bode e gado não Eu sou a peste Voando no chão Meu cavalo faroeste Enquanto eu vou pra raqueiro Daí o poteiro Meu nome é pronto Se me chamar Eu não escolho Não põe pro tamanho Nem mulher Pela altura Minha temperatura É quarenta graus Eu sou melhor do que ninguém Nem o mais esperto Eu me pego assim Vaqueiro descreta Eu sou melhor do que ninguém Nem o mais esperto Eu me pego assim Vaqueiro descreta Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Depois de mim Sou eu Sou eu Depois de mim Sou eu Sou eu Sou eu Em cima do raqueiro Só cai chuva A pegada da lua Mostra quem sou eu O bom de gado não Eu sou a peste Voando no chão Meu cavalo faroeste Sou manua que Só cai chuva Não pega nada a lua Mostra quem sou eu O bom de gado Eu sou a peste Voando no chão Meu cavalo faroeste Quando vou pra Vaqueira Eu morro Meu nome é pronto Se me chamar Eu não escolho Pois por tamanho Nem mulher pela altura Minha temperatura É quarenta graus Eu sou melhor do que ninguém Nem o mais esperto Deus me fez nascir Em vaqueiro descreta Eu sou melhor do que ninguém Nem o mais esperto Deus me fez nascir Em vaqueiro descreta Sou eu, sou eu Depois de mim Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Depois de mim Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Manoel C10 Música Hoje pensei em você E como éramos tão próximos O que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje pensei em você E como éramos tão próximos O que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma, Mari, vem-se embora Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Prova que me ama Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Pra espalhar pro mundo Eu choro ele Assis.com O dia que cê lembra Que é a sua graça Jogue Gravação Os pós-pés do Brasil Patrocinado ao Pissar do Raquinho E o Dourado Show Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar Ninguém não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Manoel Você me fez Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Oh, 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 oh... Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora nessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve Cabeça do Bode O Esporte Perto Brasil Dourado Sul Hoje tem forró e piseiro A noite inteira eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró e piseiro Pra chasse, rapariga, até o dia arraiar Chama, chama elas que ela vem Toco forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Bota o forró, chama elas pra dançar Pra Loura Moura 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 M Dançar, dançar, e hoje tem forró e pinzeiro, cachaça e raparinha, deram-me arraia E chama, chama ela que ela vem, toca o forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama ela que ela vem, bota o forró, chama elas pra dançar A luta, a morenia, a ruta, a morenia, a morenia, a morenia, a morenia, vai confinar O lande, a morenia, a morenia, a morenia, a morenia, a morenia, a morenia, a morenia Elite original, meu amigo 있는, o Paranão do Sul vira aqui em São Paulo O Raqueiro Viana agora é um de autos, a melhor do Nordeste Sassabrigo, Eliana Pascol Carreta do Bote 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 No segundo lado da maçã Ai meu Deus, essa norrinha tem olifão Vem cá de um mês pra marido E o outro pra amsterdã Ai meu Deus, essa norrinha tem olifão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquear Eu vou dançar, dançar com você Eu vou pra vaquear eu vou levar você Pra ver o gordo cair, o carro ao meu correio Eu vou pra vaquear Eu vou levar, eu vou levar, olha Eu vou pra vaquear Eu vou levar você pra ver o gordo cair Você não tá, meu amor, quem quer pra aquela hora? Pega o povo e vai embora Você não tá, meu amor, quem quer pra aquela hora? Pega o povo e vai embora Olha, você não tá, meu amor, quem quer pra aquela hora? Tu pega o bucu, 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 bucu e vai embora Você não dá, meu amor, o que é pra aquela hora Tu pega o bucu, 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 bucu e vai embora Oh, 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 você chega sem demora Faça perro agora, só me sem eu perceber E me deixando sem fazer E me deixando sem Olha que é bucu, 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 bucu É bucu, bucu Tu pega o bucu, 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 bucu e vai Olha que é bucu, 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 bucu Olha que é bucu, 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 bucu e não demora É bucu, 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 bucu E pega o bucu, 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 bucu e vai Mano, é o C10 Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer E pode bater com as duas mãos Essa negra é sua, começa dentro de casa Termina no meio na rua Se alguém falar não dê atenção Bata com força dentro do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Sou um caçador, moro na cidade Só um andar raro, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha misão Sou um caçador, moro na cidade Só um andar raro, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha misão E todas as caças que eu já casei A mais complicada eu vou te dizer Se eu chegar a ver e ela correr Pode ter certeza que é um viado Corre, viado, corre, viado Que não eu fico cozido ou assado Corre, viado, corre, viado Que não eu fico cozido ou assado Olha que corre, corre, corre Corre, viado, olha assim Eu fico cozido ou assado Corre, viado, corre, viado Que não eu fico Ô pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulher ela tá ligando Pipipi, pipipi, prometo que só o amor Prometo que só o amor, prometo que só o amor Prometo que só o amor Olha que é o violão Aqui é que é foda Peguei meu celular Desliguei na cara dela A mulher ela tá ligando Eu quero ficar com ela A festa tá bombando Hoje o noite vai ser bela O telefone tá tocando Eu quero margar com ela Pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulher ela tá ligando Pipipi, pipipi, prometo que só o amor Prometo que só o amor Prometo que só o amor Pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulher ela tá ligando Pipipi, pipipi, prometo que só o amor Prometo que só o amor Prometo que só o amor A minha banda é porroseira Porque tem pedal de três E tem o fôlei da saldona Pra tocar mais uma vez Aí o povo gosta E não quer mais parar O forroseiro gosta Não dá pra copiar O forroseiro gosta E ele acha bom Aí pra completar Ainda tem um lototó Toca esse swing Pode balançar E liga na pegada O forroseiro quer dançar Senta esse swing E não para não Não manda é porroseira Bota fogo no saldo Senta esse suming Pode balançar O forroseiro gosta Não dá pra copiar Senta esse swing E não para não Não manda é porroseira Bota fogo no saldo E pra dar pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro todo na sala Se não tiver pegada Ela não tá com nada Só pra tocar no paredão Tem que ter pegada No carro de som Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada E a galera grita Tem que ter pegada Tem que ter pegada Segura essa pancada Segura esse canhão Ele tem que ter pegada Pega o forró Pega o raquete Olha a sepua do forró Davi e o doce O Zé Davi e o caixazeiro Desse de pé de balcão Resolveu ser só fondeiro Lá da nossa região Conjunto Chico Vida Ganhou fama no sertão Lugar onde passava O fogo todo gritava Dizendo o conjunto Pó 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 Levanta a saia, lorinda Levanta a saia Tá gostoso pra dar Levanta a saia, lorinda Levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Eu fui na casa da marina Eu pedi água pra beber Não é sede não, é nada moreninho Eu vim aqui só pra te ver Só pra te ver Não é sede não, é nada moreninho Eu vim aqui só pra te ver Levanta a saia, morenão, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso pra dina Levanta a saia morena, levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Mas eita mulher, chora uma Chora feito uma soltura Arruma as malas e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita mulher, chora uma Chora mais de uma soltura Arruma as malas e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudável, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chora Olha que chora de amor, chora de paixão Olha que chora de saudável, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chora Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Fazer amor de bug Fazer amor de bug Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê E tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou te namorar Na rua do amor Eu quero amanhecer Sentindo um acelerador Manoel C10 Música 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 Música